Isabel, estás, não sei se atenta, se perdida. Tu, de rosto ao mastro, posta ao vento, vir-se o colar, que há muito tempo trazes recado de vencida. Da correção do rosto tens as linhas e o rigor claro que se traça, enquanto calas, Isabel, e fias. Na voz, os dias como quem disfarça. Imersa, a porcelana que se afaga, composta a anca a romper ao tato, deserta a pele, porque se desata, o sobressal terrente que se apaga. De posse, não estenhas a rudeza, da mão alheia que te quer e galga, a pedra acesa tu de frangueza, pedra talhada de firmeza e calma, porque já, Cruel, reconheces, tu, Isabel, a morte das palavras. E nem por ela estejas, talvez, presa. Não sei se frágil, se frutos, e de tudo o que dizes. Quero e não desfruto. Seja o mal inteiro que o corpo encerra. 12 de março, 1971. Exato. Salute. 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 Obrigado por assistir.